Olá, eu sou Nara Almeida e começa hoje mais uma entrevistas com os prefeitos eleitos e reeleitos e hoje vai estar comigo aqui o prefeito Edivaldo Bittencourt do partido MDB, né? Coligação Novo Tempo, Uma Nova Cidade, com o seu vice, né? O vice Dominguinhos conquistaram aí 58,5% dos votos lá em Venceslau Brás e olha quem está aí comigo, vai estar o prefeito Edivaldo Bittencourt. Bom dia, prefeito Edivaldo Bittencourt, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus, agradeço aí da oportunidade estar falando aí com você nessa live aí, é uma satisfação para mim. A satisfação é nossa, é uma enorme alegria tê-lo aqui conosco nessa manhã, né? De quinta-feira, 26 de novembro e compartilhar aí, quem sabe, né? As expectativas desse novo governo para Venceslau Brás e a todos os cidadãos da cidade aí, que com certeza terão uma bela entrevista, né? Concedida pelo senhor. Agora vamos, né? Conhecer um pouquinho do prefeito eleito, né? Edivaldo Bittencourt, fala um pouquinho da sua história, sua trajetória política aí na cidade. Bom, eu sou da área rural de Venceslau Brás, não tenho muito tempo na política, ainda tenho vereador na eleição passada, o eleito vereador mais votado na última eleição, posteriormente assumi a presidência da Câmara, nos dois primeiros anos, foi reeleito por mais dois anos e estou até agora, vou ficar até de dezembro, né? E surgiu essa ideia de candidatura a partir de um grupo que a gente formou, um grupo que a gente queria montar um grupo de oposição que fizesse coisa, um grupo baseado na união, de unir os partidos aqui e trabalhar em prova de uma cidade melhor, buscar um novo tempo. Daí saiu o slogan de campanha, nosso novo tempo, uma nova cidade, foi bem aceito pela população e trabalhei nesses quatro anos na Câmara, buscando sempre a transparência, o site oficial que foi instalado, as lives das sessões da Câmara, que hoje todo mundo pode assistir de casa, via Facebook e redes sociais, além da transparência dos projetos, usando bastante transparência, isso agradou bastante a população e, tendo essa conjuntura aí, surgiu essa oportunidade, de sair candidato, a gente alinhou bastante para não sair três candidatos na cidade, alinhamos todos os partidos de oposição e conseguimos o êxito aí devido à força também da população que buscava uma mudança, a força jovem que me ajudou muito, né? Mas, basicamente, é isso. Estou no parque, falando de mandato com o vereador e agora conseguindo esse êxito aí. Olha, então, foi realmente uma campanha bem programada, né, assim, né, já há de anos, né, conseguindo fazer essa interação com os cidadãos aí de Venceslau Brás. E agora, prefeito Edivaldo, vamos falar um pouquinho, né, sobre o início aí desse mandato que começará 1º de janeiro de 2021. Nós estamos, né, num momento de pandemia devido ao novo coronavírus e um dos principais desafios, não só aí para Venceslau Brás, mas como muitas cidades, né, todas as cidades do Brasil, é os desafios na parte da educação. Como o senhor avalia essa situação no município atualmente? Olha, na parte da educação, a gente vai ter bastante dificuldades para poder tocar, a gente tem essa consciência da dificuldade, porque a gente, grande parte do município é zona rural e também nem todo mundo tem um acesso adequado à internet. A gente vai estar buscando tentar dar esse suporte para a população, esse suporte nos bairros, para poder chegar até os alunos. A gente não sabe ainda se vai voltar às aulas ou não, vai depender muito dessa questão, dessa pandemia que vem assolando aí não só o município, mas também todo mundo, né. Então, a gente vai utilizar bastante tecnologia para poder chegar, assim, nas famílias, as crianças que precisam desse acompanhamento. Eu sou adepto de tecnologia, gosto muito. Acho que essa virada que deu dessa pandemia obrigou, não só o município, mas o mundo, a dar um avanço tecnológico que vai ser essencial para manter a educação, manter o nível de educação para as pessoas. A gente vai investir tudo o que for necessário para dar esse atendimento para os crianças ou novos, que é o que precisa nesse momento, né. Investir na qualificação dos profissionais de educação que precisam estar capacitados e treinados para trabalhar com essa nova ferramenta que está sendo bastante utilizada e vai ser cada vez mais utilizada. A ideia é não deixar ninguém para trás, não deixar nenhuma pessoa, nenhuma criança sem o acesso à informação, sem o acesso à educação. E, para isso, a gente vai contar com funcionais competentes e habilitados na área que estão dispostos a desenvolver e com treinamento, capacitação e da infraestrutura necessária. Se não tiver, onde não tiver condições, fazer chegar até o aluno a postilas, para que possam acompanhar e ter um monitor para estar acompanhando via celular, via internet, para auxiliar. É uma coisa que a gente tem que dar bastante atenção, que é a educação ao futuro, né. A gente não vai educar as crianças no jogo, a gente está ficando para trás. Eu, como licenciando, como professor, estou terminando a minha licenciatura, estou adepto à educação, então, é uma parte que vai ter todo o meu apoio para a gente conseguir quebrar essa barreira e fazer uma nova realidade aí. Tá joia. Então, prefeito Edivaldo, o senhor está licenciando em qual área? Química. Química. Então, professor de química e... Não me entendo. Chegando a se concluir aí, licenciatura em química, e prefeito de Venceslau Brás. Agora, vamos falar um pouco, né, quais são as metas importantes do seu governo para os próximos anos? As metas principais do governo é dar uma... dar uma melhor qualidade de vida no município. A gente tem um êxodo grande no município, quando as pessoas... Se a gente for olhar a faixa etária do município, a pirâmide cresce nas pontas. Até uma certa idade fica. Durante a vida que a gente trabalha, o pessoal sai para fora e volta aposentado. Então, a ideia é tentar segurar, fazer com que o município cresça nesse sentido. A gente está em uma região muito profície para o turismo, que é uma coisa que gera renda, é desenvolver e ampliar o turismo na região. A ideia é com profissionais capacitados também nessa área, em todas as áreas. Mas com o pessoal que quer ver desenvolver, que quer atrair investimento para o município da área de turismo, que é onde vai gerar renda e segurar o pessoal aqui. Também na área rural, a gente é um dos municípios que tem mais produtores de queijo da região. A gente tem sete lacsinos cadastrados, lacsinos cadastrados, dentro dos grandes e pequenos. Então, a ideia é fortalecer e incentivar a produção para segurar os nossos jovens o que a gente tem aqui. Orientar, incentivar a ficar na cidade, a desenvolver o que tem, incentivar a ter uma cidade, a ter os jovens que não queiram sair. Eu, particularmente, saí. Trabalhei 13 anos numa indústria na cidade vizinha de Itajubá, e para onde vai muita gente, mas não por gosto, por necessidade. Então, a ideia é dar oportunidade para o pessoal ficar aqui dentro, para o pessoal que consiga ter uma renda, ter uma qualidade de vida melhor. Também atrair pequenas empresas para cá, grandes na cidade, não concorda, a gente tem que ser realista, mas pequenas, sim. É buscar, vai sentir o fiscal para empregar a nossa gente aqui dentro. E é o que vai fazer a cidade melhorar a quantidade de vida, tendo mais emprego, mais renda dentro da cidade, o comércio prospera, a roda começa a girar. E a ideia é fazer essa roda começar a girar dentro de Itajubá, e a cidade ter uma visão maior, uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Tá joia, prefeito. E é o seguinte, dentro desses setores que o senhor mencionou, o turismo, trazer mais parcerias para um empregatício, para a cidade, mas devido a esse bem início de 2021, qual setor que, de repente, o senhor visualiza ter que investir mais nos próximos anos? Eu acho que o primeiro setor também que eu vou ter que investir bastante e dar um atendimento adequado para a população é a área da saúde, eu acho que é onde a gente vai ser mais castigado por essa pandemia. Hoje a gente tem um atendimento de segunda a sexta até as quatro, atrás, no marco do cinco. A ideia é estender o horário de atendimento na saúde para poder dar mais condições, investir em testes e proteger a população, incentivar a população a se cuidar, a fazer o uso de todas as medidas de prevenção desse coronavírus aí. E também, na questão médica, a meta da gente é estender o horário, é futuramente chegar no médico de placuário do município. Coisa que, de início, não vai ser tão possível, mas a gente vai conseguir ao longo do andado. Mas, de início, a ideia é jogar pelo menos até 10 horas da noite e trazer esse atendimento, porque a referência da gente aqui é Itajubá. A gente vai para o hospital da cidade de Itajubá, onde o atendimento já começa a juntar muita gente. Então, até pela questão do coronavírus, ter esse atendimento no município para impedir que a gente tenha que contar com muitas pessoas, é dar esse atendimento aqui. Ter os profissionais para dar esse atendimento é uma coisa que tem condição de não ser feita, a gente vai investir para conseguir o mais rápido possível, sem que eu sou mesmo andava, e precisa. Mas vamos levar para a cidade a pesquisa, só quando for alguma coisa grave que não tiver como atender. No mais, tentar fazer esse primeiro atendimento da cidade. E a área da saúde, principalmente, vai ser bem olhada, bem desenvolvida, o profissional é descapacitado na área, que é onde a gente quer dar essa diferença de atendimento e cuidar melhor da nossa população, até porque, como eu disse anteriormente, uma grande faixa etária da nossa população é idosa. Então, é um pessoal que demanda de mais atendimento, principalmente, nesse período, já estão no grupo de risco, e, então, é onde a gente tem que investir e tem que pesar. para a palavra. Jóia, prefeito. E o senhor, né, foi vereador, presidente da Câmara, aí, já tem uma experiência razoável aí na política. Como está, como o senhor enxerga, né, a integração do seu governo aí nos próximos anos com o legislativo que também foi eleito aí no município? Então, a gente, eu sempre sou adeco do diálogo, da conversa, da cooperação. Eu acho que tudo que tem cooperação funciona bem. Como eu disse até na primeira fala minha pós-eleição, a partir da, a partir do primeiro de janeiro, a gente não tem oposição a ninguém. Vamos tratar todos os vereadores, toda a Câmara vai ser tratada de maneira igualitária. E fazendo assim, somando coisas no município provínio. E a ideia é isso, é não fazer oposição a ninguém, é tratar todo mundo igual, trazer todo mundo para jogar no mesmo time, porque assim a gente consegue prosperar. A ideia já conversa com quase todos os vereadores eleitos, todos da minha base, já estão todos alinhados nesse sentido, trabalhar de maneira mútua, né, respeitando a independência dos poderes, mas também trabalhar de maneira que somar coisas com o município crescer. E os vereadores de oposição também a ideia é conversar com todo mundo, trabalhar, mostrar o que pode ser feito, o que deve ser feito, apresentar projetos claros para a Câmara, projetos que mostrem o que vai fazer, como vai fazer e onde vai fazer. e onde vai fazer. É verdade, prefeito, só volta um pouquinho a sua fala, falando aí dessa sintonia, desse diálogo que você pretende ter aí ao Legislativo Municipal. Então, a ideia é trabalhar em conjunto com o Legislativo, dando transparência a todos os projetos, mostrando o que vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer, mostrar questão de orçamento, fui bastante crítico quando eu estava na Câmara, questionei muito, então eu sei aonde eu não devo errar para não ser questionado. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, mostrando certamente tudo o que vai fazer, como, quanto vai gastar da maneira correta, com o orçamento bem gabaritado dentro. A ideia é trabalhar, atender todos os pedidos, na maioria dos pedidos, todos os vereadores por igual, e trabalhar com igualdade, mostrando para eles que a gente não tem lá político para o bem do município. Eu falo, sou do MDB, botamos no 15, graças a Deus, o pessoal escolheu, mas a partir de primeiro dia de janeiro, o nosso partido é Venceslau Brás melhor. É verdade. Agora eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou cumprimentar o pessoal de Venceslau Brás, os cidadãos que estão participando, eu peço também a eles que estão ouvindo hoje aqui a nossa live, também compartilhe os seus amigos, o pessoal aí todo da cidade, tem a Luzia Rodrigues, bom dia, adoro o Jornal Panorama, muito bom, parabéns, Fernanda Nóbrega, bom dia, nosso prefeito de Venceslau Brás, a Vanessa Martins, também está aqui cumprimentando o nosso prefeito, a Fernanda Nóbrega, Marcela Augusto, nosso prefeito, o Cadu Alves também aqui, o Marcelo Augusto, grande pessoa, parabenizando aí o prefeito Edivaldo, a Carla Danitza Velasquez, nossa diretora presidente aqui do Jornal Panorama, ela está parabenizando o prefeito Edivaldo Bittencourt, desejamos sucesso, obrigada por participar, muito obrigada, viu, Edivaldo, a Fernanda Nóbrega, o Cadu Alves também, está aqui mandando parabenizações, Marcelo Augusto novamente, e olha, o Marcelo Bastos, este homem sabe das coisas, ele mandou aqui, Edmilson Ribeiro, bom dia, bom dia Edmilson, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, estão assistindo aqui a nossa live do Jornal Panorama, eu peço para vocês para compartilhar também com seus amigos de Venceslau Brás, os cidadãos de Venceslau, a Karine Bittencourt também está assistindo, parabenizando, o Cadu Alves, Caroline, Caroline Alckmin, nosso prefeito, parabéns por tudo, que Deus ilumine sempre com muita sabedoria, a Aninha Bittencourt também está mandando parabéns aqui, Bruno William e Marcelo Bastos também parabenizando, o Alisson, minha mãe Márcia e minha tia Cláudia, Maurício, elas lutaram pelo 15 e pelo 15 ser eleito, aí o Alisson, né, sendo aí um cidadão declarado aí, votou no 15 e está falando aqui, né, muito obrigada, Alisson, pela participação, o Lu Santos e o Maurício Andrade, parabéns, prefeito, sucesso na gestão, e a Silvana Andrade também, está mandando um bom dia para o prefeito, e a Michelle Soares, parabéns prefeito, Edivaldo, então aí, pessoal participando aí, eu peço para vocês compartilharem aí com seus amigos, familiares da cidade de Venceslau Brás, e nós vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista, ao futuro prefeito, né, 1º de janeiro estará aí comandando a cidade de Venceslau Brás, e agora eu te pergunto, prefeito Edivaldo, como o senhor analisa o cenário político atual em meio às dificuldades dos governos, tanto federal quanto estadual? A gente tem um município até pequeno, em comparação com muitos municípios aí, a gente acha que poderia ter sido um pouco mais apinto nessa ideia de melhoração de médicos, algumas coisas aí, mas está dando para a gente trocar o município da maneira que tem algumas reclamações, com isso que a gente vai sanar, essa corrida aí eleitoral, a gente pôde ouvir muito as pessoas, até eu andava sempre com o caderno de baixo do braço anotando as dificuldades para a gente tentar sanar. E tudo que foi feito foi válido, né, a gente teve alguns fechamentos, algumas proibições aí, e hoje já está mais mais tranquilos, a questão da pandemia deu uma melhorada aí. Então, o governo atuou aí da melhor maneira, a gente tem que valorizar o que foi feito de bom aí no município e buscar melhorar os pontos páticos. Então, são coisas que a gente vai estar trabalhando para poder suprir, né, existe uma certa queixa um pouco da população sobre a falta de algumas parcialidades médicas que deixaram de atender, mas tudo que é resolvível, né, a gente tem que respeitar a gestão atual, a gente respeita a TGPT1 e vamos olhar para fazer o melhor possível a partir do 1º de janeiro. Tá joia, prefeito, muito obrigada. E para a gente concluir, né, quase concluir essa entrevista aqui, quais os principais conquistas, né, que pretende alcançar para a cidade, além das metas que a gente já falou aqui, dos setores que o senhor pretende investir mais e trazer para a cidade, dessas conquistas, o que o senhor está visualizando para a cidade de Benceslau Brás hoje? Hoje, acho que é uma das metas minhas na área de turismo, é uma conquista que a gente quer sair com ela em mãos daqui a quatro anos, é reinserir a cidade do circuito turístico do sul de Minas, que é, às vezes, o nome das únicas cidades da região que tem prostrado na Serra da Mantigueira, potencial enorme para o turismo e a gente não faz mais parte do circuito turístico. Então, a ideia é conseguir reinserir a cidade nesse circuito, também dá, nisso a gente vai abranger muitas, muitas latunas aí que estão pendentes, na área dos jovens hoje, que são praticamente, foram essa chave para mim aí nessa eleição, ajudaram demais, vestiram a camisa, foram para cima mesmo, não mediram esforço, é trazer uma qualidade de vida para os jovens do município, a ideia é construir um polio esportivo, uma conquista que a gente vai conseguir durante quatro anos aí, o pessoal merece esse polio esportivo, ter alguém treinado, a gente tem talentos no município que podem ser aproveitados, temos campeões de Jiu-Jitsu, do Muay Thai, que não tem um certo, praticamente não tem apoio no município, a ideia é construir esse polio esportivo e com profissionais capacitados, é uma conquista, a gente vai sair com ela na mão, se Deus quiser, daqui a quatro anos, e os jovens têm essa oportunidade de crescimento aqui dentro, de desenvolver o esporte, que eu acho que é uma das melhores coisas para culpar a mente dos jovens, das crianças aí, então a ideia é ter essa questão de esporte resolvida no município, profissionais bons, capacitados e empenhados em desenvolver, a ideia também é conseguir trazer algumas benfeitorias para o município, até na parte de infraestrutura, ajudar a instalação, por exemplo, um ponte de resumos de falta na cidade, buscar dar esse atendimento para a população necessita, e a ideia é, a meta é fazer a questão de crescer e dar a infraestrutura necessária para isso, e desenvolver em cada área, desenvolver um ponto-chave, no turismo, a gente tem, como eu comentei, conheceria a cidade, desenvolver uma festa regional com produtos da região para valorizar os nossos produtores, e a conquista maior vai conseguir segurar os nossos jovens aqui dentro, dando condições de vida e de trabalho dentro do nosso município. A joia, prefeito, e olha, eu só vou falar mais alguns comentários aqui, que o pessoal colocou aqui na nossa página, está aqui, o Maurício Andrade, ele colocou assim, obrigada ao Jornal Panorama, por ceder esse espaço importante ao nosso prefeito, e vamos contar sempre para essa parceria. O Mercadinho também, deixa eu ver aqui, Mercadinho, Pit Stop, São Paio, sim, mesmo, tem muito ponto turístico em Venceslau Brás que está esquecido, então, com a reativação, reinserção do turismo em Venceslau Brás, vamos buscar aí, o prefeito vai trazer essa volta, muitos pontos turísticos, o pessoal vai visitar na cidade. A Luz Santos, as crianças não têm onde praticar esportes, agora sim, então, o pessoal está na expectativa aí, e é verdade, o esporte vai ajudar com certeza aí os cidadãos da cidade de Venceslau Brás, e tem aqui também, prefeito, precisamos muito mesmo de um polio esportivo, então, o pessoal está aí na expectativa, lindas cachoeiras, né, então, é uma cidade abençoada por Deus, né, e tem que realmente voltar aí esse turismo, né, o pessoal está na expectativa, e, olha, os pontos turísticos, esporte e lazer, tem muito a crescer, o Marcel Augusto acabou de comentar aqui, e prefeito Edivaldo Bittencourt, você, agora, nesse momento, né, poderia, já que a população aqui está em peso, né, dando as sugestões, expectativas, mostrando aqui nos nossos comentários, agora é a vez do senhor, deixe um comentário aí para toda a população de Venceslau Brás. Vamos ali, Venceslau Brás, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos pelo empenho, pelo depositar essa confiança na minha pessoa, a gente não quer decepcionar ninguém, vamos começar ao máximo para atender tudo que a gente põe no nosso plano de governo, acho que todo mundo está bem afiado nessa questão, a questão do polio esportivo é uma das prioridades nossas, mas quero desejar um forte abraço a cada um de vocês de Venceslau Brás, reafirmar que daqui para frente eu não preocupo mais com quem votou em mim e quem não votou, né, a gente teve isso na eleição com 58%, mas nós vamos ser prefeitos de 100% da população, atender todo mundo de maneira igualitária, procurar fazer o melhor para todos, gerar oportunidade para todas as pessoas por igual e agradecer mais uma vez não tem como mensurar nem medir o esforço que todos fizeram, a gente teve uma campanha limpa, uma campanha que a gente sofreu com fake news, Facebook falso, notícia falsa e todos os outros ataques aí durante a campanha e cada um de nós desmentindo, mostrando a verdade, mostrando a realidade, a força jovem foi fundamental, o pessoal da terceira idade, o pessoal de mais de 80 anos foram votados a depositar essa confiança e tem como agradecer e a maneira que a gente vai agradecer é mostrando o serviço, trabalhando para todos de maneira igual, respeitando a todo mundo e agradecer mais ou menos todos vocês nesses laborais que fizeram valer a democracia, foram as urnas, depois prestem a confiança aí e pode ter certeza, vamos sair para servir todo mundo, um forte abraço a todos vocês e muito obrigado. Muito obrigada também, prefeito Edivaldo Bittencourt, pela participação aqui na nossa entrevista, sucesso ao senhor aí nos próximos quatro anos, e com certeza nós estaremos aqui para divulgar aí essas conquistas que já estão aí como metas para o seu governo, para o seu e do Dominguinhos, que é o seu vice, e para todos aí da cidade de Venceslau Brás, que vai ganhar esse grande presente aí, dentro desses quatro anos, muito sucesso, muita prosperidade aí na sua gestão, e eu vou fechar aqui, tem o professor Tarcísio Júnior, ele também colocou sua cidade, tem um potencial enorme para o esporte, só falta o investimento certo com os profissionais capacitados e parcerias do governo estadual. Então, boa sorte, prefeito, faça um excelente trabalho, e é isso também que nós aqui do Jornal Panorama deseja ao senhor aí, tá bom? Muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigado, Jornal Panorama, por essa oportunidade estar aí também. Tá joia. Então, gente, agora, esse daí foi o prefeito de Venceslau Brás, o Edivaldo Bittencourt, hoje concedeu essa entrevista, o pessoal aí de Venceslau Brás pode estar aí compartilhando essa entrevista aos familiares, aos amigos, né, que é muito importante aí para a gente saber as conquistas, as metas, o que é que o prefeito Edivaldo vai trazer de novo aí na sua gestão 2021 a 2024. Continue conectado conosco aqui no Jornal Panorama, nossa página do Facebook. Hoje nós teremos Resgatando a Nossa História às três horas da tarde, contando a história de São Sebastião do Rio Verde, com o professor de História e Geografia, Evaldo Carmos da Silva, e logo mais à tarde, Priscila Silva está no comando aqui das entrevistas com o prefeito reeleito da cidade de Virgínia, o Cadu do Dom Bosco. Então, continue conectado conosco que temos mais informações e entrevistas para você. Até mais! Tchau!